É uma alegria muito grande celebrar 104 anos da Primeira Igreja Batista em Terezinha. É uma alegria, é um privilégio tremendo que Deus nos concede, porque fazer parte desse momento é algo ímpar. E eu recordo que estou aqui já há exatos 10 anos. E fico recordando o momento que chegamos e como estamos hoje. Como Deus nos conduziu nesse processo, como Deus tem nos abençoado. Então me vem à mente que há 10 anos, quando cheguei aqui, nós tínhamos apenas uma congregação aqui em Terezinha. Pela graça de Deus, essa congregação hoje já é igreja. Mas ali nós então estabelecemos a meta de plantar igrejas, especialmente no interior, onde não tem igrejas batistas. Tivemos tremenda dificuldade para levantar as cidades sem igreja batista. Depois de muita luta, de muito contato, pesquisa, chegamos a 86 cidades. 86 de 224 era muita coisa. Não havia recursos financeiros. A igreja estava muito reduzida no número de membros, porque tinha saído de uma tremenda divisão. Mas assim mesmo nós caminhamos. E aí veio a primeira congregação, que na verdade, essa primeira congregação nem chegou a ser uma plantação, porque foi uma congregação iniciada pela igreja de Brasília, Segunda Igreja do Plano Piloto, em Caraúbas. E aí nós pedimos aquela igreja para assumirmos aquela congregação e revitalizarmos. Então veio o caminhar com aquela congregação, abrir mais uma congregação, sempre dependendo de Deus, em termos de recursos. E nesses 10 anos já foram 26 igrejas plantadas. Foram 5 igrejas organizadas. E temos 18 congregações. Tínhamos uma, hoje temos 18 congregações. Deus tem nos conduzido passo a passo a cada situação, cada congregação, cada igreja plantada. É um milagre de Deus. Fizemos o planejamento, estabelecemos isso, mas ao mesmo tempo sonhando que a nossa igreja seria uma igreja para plantar a igreja não só no Piauí, mas envolver-se com missões no Brasil e no mundo. E temos visto Deus conduzir isso de uma maneira fabulosa, porque nossos jovens têm experimentado os momentos de missões fora do nosso Estado, através da Junta de Missões Nacionais, fora do Brasil, através da Junta de Missões Mundiais. já temos a nossa primeira missionária entre os ribeirinhos, a Carla Raquel, e agora já sonhamos em mandar definitivamente o missionário nosso para o Senegal. Então, Deus tem sido fabuloso, misericordioso, e eu só posso agradecer muito, muito, o privilégio desse momento, como a nossa igreja tem caminhado. Nesse processo todo, Deus foi construindo a vida da igreja, porque a gente envolveu-se com plantação de igreja, com missões, e aí vieram os projetos sociais, a gente se deparou com uma realidade do Nordeste, que a gente já conhece, de tanta carência. Aí veio o treino odontológico, hoje temos o nosso ônibus, a nossa unidade de saúde odontomédica, com consultório médico, consultório odontológico. Nos deparamos com o analfabetismo no interior do Estado, metade da população, da maioria das cidades, é analfabeta. Então, veio aí o investimento na área de alfabetização, e hoje, então, com o programa alfabetizando pela Bíblia, com as crianças ausentes de qualquer assistência. E aí veio o PIB 414, porque descobrimos que a faixa de decisão, de conversão é entre 4 e 14 anos, e o PIB 414 hoje alcança todas as nossas congregações. Então, tem sido maravilhoso ver esse caminhar de Deus, ver essa mudança de Deus, e, ao mesmo tempo, olhar para frente e lembrar que nós estamos no quarto ano do segundo centenário. A gente não vai celebrar o segundo centenário, mas nós vamos preparar esse segundo centenário para aqueles que virão celebrarem, como nós celebramos em 2014, um centenário que os 11 primeiros que iniciaram essa igreja prepararam. Foi uma caminhada que eles iniciaram e nós celebramos em 2014. Agora nós estamos no quarto ano, preparando o segundo centenário para aqueles que virão celebrarem. E tudo foi se agregando nessa caminhada missionária, porque no início nós tínhamos dificuldades até para o canto congregacional. Faltava gente para tocar, faltava gente para reger, Deus nos mandou uma ministra de adoração que tem caminhado conosco nesses dez anos. Aí vieram os corais, o coral tradicional da igreja, aí veio o coro infantil juvenil, aí vem quarteto, octeto, escola de música, e a nossa igreja se tornou uma referência no campo, na área do louvor e da adoração. Como batistas, estamos caminhando com pequenos grupos, igreja multiplicadora, são os princípios que nós já vivenciamos, mas entramos então com pequenos grupos multiplicadores, e esses pequenos grupos têm sido lugar de acolhimento, de salvação, vendo os nossos jovens caminhando em pequenos grupos, aquele programa da juventude toda sendo gerenciado e trabalhado em pequenos grupos, experimentando o nascer de novas lideranças. Uma igreja de 104 anos tem que ter liderança nova, porque se não tiver, não garante o futuro, não tem a geração seguinte. Nós estamos, graças a Deus, com uma juventude integrada, sendo preparada, e a gente vislumbrando o futuro da igreja, porque há juventude, porque há crianças. Nós temos o Ministério Infantil, que Deus tem nos dado ao longo desses 10 anos, servos e servas envolvidas no ensino das crianças, mas no cuidado integral das crianças, e famílias que chegam conosco, porque querem que os filhos estejam aprendendo a Palavra de Deus na nossa Escola Bíblica Dominical, no Ministério Infantil, algumas famílias que nem são evangélicas, mas trazem as suas crianças. Isso é bênção, é algo que nós nunca podemos deixar de dizer a Deus, muito obrigado Senhor. Então, nós somos imensamente agradecidos a Deus, por estas bênçãos que Deus tem nos dado. É um privilégio tremendo, é uma responsabilidade sem igual, mas é um privilégio que Deus nos dá, que é algo que é pura graça. não é a questão de uma pessoa que seja importante, ou que seja capaz, é algo de um Deus que é gracioso, misericordioso, e decide nos usar, e a gente decide ser instrumento, instrumento da graça, instrumento de um Deus abençoador, de um Deus que ama, que resgata, que salva. olhando para a frente, nesse caminhar para o próximo centenário, nós ainda temos tremendos desafios. Primeiro, porque ainda faltam 23 cidades, para termos uma igreja batista, 23 cidades, é um desafio muito grande, porque a nossa igreja não pode fazer isso sozinha. Nós fazemos aquilo que é possível fazer, e até aquilo que humanamente é impossível, porque nós vamos abrir mais uma igreja agora, e nós não temos nenhum recurso financeiro para isso, não sabemos quem vai ser o missionário lá, mas está tudo planejado, para o início de julho a gente fazer isso. Vamos fazer em nome de Jesus. Ainda temos o desafio de nos apegarmos mais ao principal, ao alvo de ver pessoas, vidas, e nos desprendermos mais de estruturas, de organização, e pensar mais em gente, porque gente é que é eterno, o resto é passageiro. Temos a missão grande de mudar a realidade das congregações que nós temos, porque essa é uma realidade em que a igreja chega na comunidade, mas há uma população que não tem trabalho, a gente precisa entender que precisamos fazer algo nesse sentido, a gente analfabeta que precisa mudar a sua vida. Então, é um desafio muito grande para a gente compreender que o Evangelho chega, salva a alma, dá uma certeza do céu, mas precisa fazer diferença na terra. Aquela população que está lá tem que ser impactada em todos os sentidos, e os nossos missionários são os instrumentos de frente, mas nós não podemos ser menos instrumento do que eles. Tudo é uma questão da nossa vida. Como é que a gente quer? Como é que a gente deseja que Deus faça conosco para o próximo centenário? Então, os desafios são tremendos de fazer com que os membros da própria igreja entendam que a vida deles está na mão de Deus, os bens estão na mão de Deus, a formação está na mão de Deus, a profissão está na mão de Deus, então Deus há de nos conduzir em tudo. E a gente sonhar com aquela igreja lá do livro de Atos, no capítulo 2, quando cada um se visitava, dividia, sonhava, orava, e não havia necessitado, porque quem podia abrir mão, abria mão para que o outro fosse abençoado e não tivesse falta, ou pelo menos não ficasse sem ter o mínimo necessário. Ser igreja de Cristo Jesus é isso, é ser gente na mão do Senhor, gente cuidando de gente, gente transformando gente, gente sentindo a dor de gente, gente vibrando com a alegria de gente, gente sonhando em estar no céu, mas fazendo diferença na terra. Nós precisamos olhar para frente e ver isso. Esse Estado não pode continuar sendo o Estado menos evangelizado do Brasil. 34% da nossa população é rural, eles precisam ter esperança, eles precisam ter alguém para lhes dar esperança de eternidade, mas eles precisam ser salvos e serem congregados em pequenas igrejas, espalhadas nesses interiores todos, onde mesmo isolados de tudo e de todas, eles têm esperança no céu e façam diferença na terra. Eles precisam entender que nós nos importamos, que nós queremos alcançá-los com o amor profundo de Deus, aquele amor que a gente não compreende nem a largura, nem a altura, nem a profundidade, nem o comprimento, mas a gente experimenta porque ele transforma integralmente. Esse é o desafio para a gente, para o próximo centenário.